A CIDADE NO BRASIL 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 O terceiro convidado em tempo, sou Alfredo da Universidade de Féu Fernanda e ele como orientador. Então, você vai ter, em um momento, 20 a 30 minutos para apresentar. Depois, eu passo para a psicologa, o impacto de parar os questionamentos. E daí vocês escolhem se preferem ficar respondendo à medida que elas estão perguntando, se preferem deixar tudo para o final, e depois eu vou falar sobre o que você consegue, e depois eu tento deixar a pergunta assim. Bom dia a todos e a todas. Bom, esse trabalho, vou começar dizendo que esse é um trabalho que foi sendo desenvolvido e, na verdade, que ele foi sendo amadurecido há um certo tempo, bem antes, na verdade, tarde do meu ingresso aqui no programa, do mestrado aqui do PPG Com, da Universidade de Pernambuco. Então, é uma discussão que eu já vim acumulando há algum tempo no âmbito da empresa com meus colegas e com o pessoal da comunicação de modo geral. A Embrapa e outros ambientes, inclusive amadurecendo as discussões em algumas sessões e em algumas oportunidades de eventos, como o Intercom e outros eventos de comunicação. E, então, o que eu estou apresentando hoje é um pouco o acúmulo dessa discussão e dessa experiência que eu venho carregando desde então. O trabalho, essa dissertação, ela ficou com esse título Linguagem Científica e Tecnológica, no Jornalismo da Embrapa, Anotações sobre discursos no release e difusionismo. Uma lembração da professora Zaldino e, por conta de até do regimento, da própria Embrapa, de questões internas, eu tenho um conselheiro acadêmico, que é o colega José Magro, que, infelizmente, não pôde vir hoje, mas o conselho do colega representando ele de certa forma aqui. Bom, então, o resumo desse trabalho é mais ou menos isso. É uma dissertação que analisa a linguagem e os caminhos discursivos adotados e desenvolvidos em releases, produzidos por jornalistas da assessoria de imprensa da Embrapa e cujo objetivo geral da pesquisa é investigar como ocorre a construção de um determinado discurso sobre biotecnologia nesses releases. De maneira mais detalhada, tentou identificar estratégias discursivas textuais, discursivas e textuais utilizadas nessa construção. Metodologicamente, a pesquisa se enquadra na linha que investiga a linguagem dos meios. Essa é uma das linhas aqui do mestrado e foi a que mais se, vamos dizer assim, mas se adequou como objeto da nossa pesquisa. A partir de bases teóricas, principalmente da análise do discurso, recorrendo principalmente a conceituações de Faircloth, que é um dos principais teóricos da atualidade, que faz uma voltagem mais crítica da questão da linguagem e do discurso de um modo geral. Além disso, eu uso outros teóricos, como a Rondi e a Claricine, e além disso, o estudo se apropria também de conceitos de Michael Bakhtin em algumas conceituações, principalmente relacionadas à questão do que eu vou chamar, mais adiante, de discurso monológico, que é uma conceituação que eu estou trazendo de Bakhtin para essa discussão. Me apropiei também de metodologia da Sociologia do Conhecimento, estudo da mídia e de teorismo de jornalismo. Essa análise foi realizada a partir de um corpus coletado na internet, através do site da Engrava, e tem como determinante discursivo a questão da biotecnologia, que foi, vamos dizer assim, o modo discursivo que eu escolhi para analisar os releases. Então são releases que falam de biotecnologia e eu queria realmente entender como os jornalistas dessa empresa constroem o discurso sobre biotecnologia. Esse seria basicamente o foco dessa análise. Essa metodologia foi pensada se tomando por base, duas preocupações básicas. Primeira delas, em que condições da produção dos releases se dá a produção dos releases analisados, e qual é a conjuntura histórico-social e tecnológica que envolve os discursos dos releases. O corpus ampliado da pesquisa acabou sendo uma coleção de 51 releases, que foram agrupados em três categorias. A primeira delas são releases de cobertura de eventos, o segundo releases que eu chamo de institucional, e o terceiro é releases científicos ou releases tecnológicos, que é mais vinculado à questão da linguagem científica. O estudo mostra ainda a influência do difusionismo na construção da iniciativa dos releases disponibilizados, que são releases inclusive disponibilizados e são também enviados à imprensa. Então essa relação com a mídia já começa a ser analisada a partir da intencionalidade dos releases que já são pensados para essa finalidade. Analisa a busca de hegemonia, analisando também a busca de uma certa hegemonia do discurso econômico nesse tipo de noticiário, e observa ainda a interferência do discurso publicitário e do marketing na constituição de um modelo enunciativo que a gente chama de jornalismo científico. As palavras-chave são jornalismo científico, assessoria de imprensa, análise de discurso, biotecnologia e a Embrapa, que não poderia deixar de ser, que é o, vamos dizer assim, o laboratório que fez grande a jornalismo. Falando um pouco mais da metodologia, o corpo inicial formado por 80 releases que foram coletados a partir desse indicador, que seria a questão da biotecnologia, e deles eu selecionei 51 releases restantes que tratavam exatamente dessa questão. Dos 51, 16 releases foram efetivamente analisados e estão no texto da dissertação, que foram analisados em vários aspectos. Então, nós temos aqui citações de 16 releases desse corpo de 51, que foi o total dessa coleta. Os releases selecionados tiveram como determinado discursivo a questão do enunciado relativo à biotecnologia e correlatos como transgênicos, transgênia e biogenética, que, vamos dizer assim, assuntos correlatos a essa questão. O corte das matérias, para dividir mais ou menos o período em que elas foram publicadas, eu fiz um corte de 6 meses, por isso deu esse número de releases, que foi feito do dia 1º de junho de 2005 ao dia 1º de janeiro de 2006. A ideia inicial é perceber as seguintes manifestações, a incidência de matérias abordadas na questão da biotecnologia, os aspectos sobre o tema de como são abordados e quais são os aspectos que mais aparecem nos textos, e as estratégias discursivas utilizadas para falar da biotecnologia nesse material. Dividindo a metodologia de pesquisa em duas preocupações básicas, em que condições eles são produzidos, e a conjuntura, isso eu já falei quando falava no resumo. O corpus empírico da pesquisa, a partir dos enunciados dos títulos dos releases selecionados, pudemos estratificar o nosso corpus em três categorias. Aquilo que eu já falei também são os releases de cobertura de eventos, o institucional e o científico. Bom, pegando essas três categorias, dessa forma nós podemos perceber a hegemonia de matérias produzidas pelas assessorias incumbidas de realizarem cobertura e divulgação de eventos. Nessa categoria é que estão concentrados o maior número de releases. Ou seja, o pessoal se importa mais em fazer cobertura de eventos, parece que essa é uma finalidade maior dos jornalistas que fazem esse tipo de trabalho lá na empresa. São 26 releases nessa categoria que disputam o espaço, o espaço de produção jornalística, com 23 releases produzidos especificamente para falar da questão institucional da empresa. E desse grupo aí, apenas seis releases tratam repetitivamente de questões mais ligadas à ciência e de como a empresa trata a ciência e tecnologia. Então, o pessoal aqui identifiquei seis desse corpo analisado. O objetivo geral é investigar a construção de discursos sobre a tecnologia em releases, assessoria de imprensa, e os específicos, identificar elementos textuais na construção do discurso científico, detectar a influência do discurso difusionista, essa é uma questão importante nesse trabalho, e também analisar como se dá essa influência no texto da política de comunicação da empresa, que também foi analisada nessa dissertação. Analisei também os efeitos de sentido dos discursos articulados nesse release, operando o que eu estou chamando aqui de reapresentação do difusionismo. As hipóteses preliminares são a linguagem do release produzido por jornalistas utilizando estratégias discursivas difusionistas. A divulgação científica da empresa é influenciada por um discurso oriundo do marketing e da publicidade que a própria empresa foi construindo nesse tempo todo. O discurso biotecnológico está impregnado em uma discursividade institucional de argumentação economicista. As questões como globalização e neoliberalismo dominam os discursos ideologizados dos releases de ciência e tecnologia produzidos por jornalistas. Então, de certa forma, os discursos são produzidos pensando nessa história de globalização e também conhecidos por um certo discurso neoliberal, vamos dizer assim. E, por fim, a outra hipótese é que a construção do discurso biotecnológico pela imprensa teria uma relação direta com o trabalho dos profissionais de comunicação que presta assessoria de comunicação, assessoria de imprensa a empresas como lembrava. Essa é uma hipótese no sentido de afirmar que o trabalho dos assessores de imprensa influencia, de certa forma, o noticiário que a gente lê na imprensa cotidianamente. Bem, eu vou começar utilizando uma concentração aí de José Reis que define o jornalismo científico dessa forma. comunicar ao público em linguagem acessível os fatos e princípios da ciência dentro de uma filosofia que permita aproveitar o fato jornalisticamente relevante com motivação para explicar os princípios científicos, os métodos de ação dos cientistas e a evolução das ideias científicas. É assim que o José Reis, que é um dos principais pensadores do jornalismo científico, define essa categoria. E FECO define o discurso, define discurso, e aí eu estou unindo já discurso ao jornalismo científico, define o discurso, ao usar o termo discurso propõe considerar o uso de linguagem como uma forma de prática social e não como uma atividade puramente individual ou reflexo de variáveis circulacionais. Por outro lado, o discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os níveis, pela classe e outras relações sociais, pelas relações específicas em instituições particulares. Eu escolhi esse trecho para dizer o seguinte, que o discurso científico que a empresa produz ele é, de certa forma, modulado pela conjuntura social, pela sociedade e de certa forma ele está respondendo a essa conjuntura, a essa atualidade. Bom, aqui eu vou dizer que o jornalismo científico faz interagir de uma forma pública os dizeres e sentidos dos discursos científicos. O jornalismo praticado pelas assessorias dos institutos como entravam contribuiria assim no favorecimento de erros de interação entre cientistas e a sociedade. Entendemos que jornalistas e cientistas se articulam e se mobilizam para produzir um discurso comum destinado ao consumo da sociedade civil, via mídia, né? Na Embrapa, essa articulação começa no momento de se produzir notícias destinadas ao público-alvo da empresa, na maioria das vezes, composto pelos agricultores e outros profissionais ligados ao mundo agrícola e ao agronegócio industrial. Orlandi define o jornalismo científico como uma parte de uma escrita científica, né? Entendendo a escrita científica como um grande campo, o jornalismo científico seria uma parte desse campo, incorporada à linguagem urbana. Para a autora, o discurso de divulgação científica extrapola a mera junção do discurso de ciência e do discurso jornalístico. O movimento da significação de caracterismo, o jornalismo científico diz ela, confirma a presença pública da ciência, publiciza a ciência. Ele é uma articulação específica com efeitos particulares que se produzem pela injunção a seu modo de circulação, estipulando trajetos para a convivência social com a ciência. Então, o jornalismo científico funciona um pouco como uma espécie de instrumento para essa função da sociedade com as pessoas que trabalham com ciência. Vamos adotar assim a conceituação da autora, assumindo que o discurso de divulgação científica é a textualização jornalística do discurso científico. No capítulo 3, eu fiz um panorama da história da educação científica, a história do jornalismo científico e um pouco da história do jornalismo científico dentro da Embrapa. Eu fiz esse panorama para entender mais ou menos como o jornalismo científico e a divulgação científica foram se apunilando até chegar dentro da empresa com as características da Embrapa e mostrar o percurso dessa história. Então, no século XV, o jornalismo já começa, o jornalismo científico já surge com as primeiras gavetas lá nos povos de Veneza e ali na Europa, no Monte-Aroba. Em março de 1665, Henri Anderburg publica o Philosophical Transations, da Royal Society for Improvement of Natural Ecology, que é uma instituição inglesa que foi a primeira a se importar com a educação científica. Em outubro de quase 100 anos depois, em outubro de 1752, Benjamin Franklin funda a Science America, que é uma das principais pioneiras também da educação científica. e relatando as experiências científicas no Pennsylvania Gazette, um dos primeiros, na verdade, dos primeiros registros de jornalismo científico nessa época. Em seguida, em 1900 e... quer dizer, já vem mais tarde, Gerard Pierre se torna presidente da associação americana para o avanço da ciência. Essa data é importante porque esse cara, na verdade, não é cientista, ele foi um dos primeiros jornalistas a gerenciar, vamos dizer assim, o processo de comunicação e de divulgação científica num órgão importante. e numa sociedade que seria uma sociedade exclusiva dos cientistas, mas ele consegue curar esse bloqueio, vamos dizer assim. E aí é quando os jornalistas realmente começam a praticar a divulgação científica num mundo de modo geral. Na primeira metade do século XX, serviço de divulgação... Na metade do século XX, serviço de divulgação em alguns pirôs governamentais começam a ser feitos. No Brasil, no início do século XIX, em Porto da Costa era um dos pioneiros. E ainda no início desse século, João Ribeiro toma a iniciativa de tornar o jornalismo uma atividade regular na imprensa. José Reis identifica no jornal científico, no início do século XIX, que ocuparam colunas de jornais e jornais e revistas para popularizar os conhecimentos novos. Aqui tem dois registros importantes, são o Serviço de Informação do Ministério da Agricultura e o Departamento de Relações Públicas da LAI, que são considerados os primeiros trabalhos de assessoria de imprensa no Brasil. Para Bueno, no início dos 80, a indústria automobilista também inicia esse trabalho de assessoria de imprensa como marco. Na Embrapa, em 73, é contratado o primeiro jornalista, o nome dele é Fernando Luiz. Segundo o Duarte, que é um colega nosso pesquisador da empresa, a partir do início dos 80, os profissionais de imprensa recém-chegados começam a atuar nos setores de difusão da empresa. Por isso que também me veio a ideia de fazer essa relação do difusionismo com o trabalho de comunicação que vem influenciando até hoje. Em 94, a empresa dá uma mudança institucional e começa realmente a criar áreas específicas de comunicação. E em 90, em meados de 90, a empresa deu início à formulação da sua política de comunicação que eu também analiso aqui nesse trabalho. Bem, para entender um pouco isso, eu pensei em um sistema de divulgação científica de base midiática que teria esse tipo de intercomunicação com as informações fluindo, saindo, iniciando a partir do trabalho que as assessoria de imprensa fazem com essa interface com cientistas, influenciando no modo geral um jornalismo científico na imprensa, na milha de modo geral e isso tudo estaria dentro de um grande campo da divulgação científica que hoje usa a milha como um dos principais instrumentos de sua divulgação. No capítulo 4, eu falei um pouco sobre, eu trato um pouco sobre a centralidade da biotecnologia nesse discurso. Então, o discurso sobre biotecnologia reflete o processo de ideologização no fazer científico contemporâneo. O discurso biotecnológico com gênese no campo científico, que eu estou considerando como um discurso fonte, marcaria os anunciados do jornalismo de um discurso que eu estou chamando de discurso usuário, entendendo o jornalismo como um formato, uma prática que se apropria dos outros discursos, que usa os outros discursos e por isso eu estou chamando ele de discurso usuário. Na imprensa nacional, o discurso sobre biotecnologia se vê impregnado pelo fascismo das novas experiências. A partir de conceituações de alto séries, a gente vai chegar no entendimento de que o processo jornalístico industrial atual funciona também como parte do que ele chamou de aparelhos ideológicos do Estado, entendendo, por exemplo, a produção de notícias de uma assessoria de imprensa, de uma imprensa como a Indra, que tem toda a sua história. Então, é nessa concepção de aparelho ideológico, a partir do momento em que existe uma certa carga ideológica, onde se dá a empresa para a sociedade, querendo, de certa forma, difundir as suas ideias e não deixar de ser também a sua ideologia. No modelo difusionista de jornalismo científico, há uma necessidade de sentir-se na formação dos possíveis e ignora a possibilidade dialógica e na comunicação sobre ciência, como se o público receptor não pudesse ser encarado como o outro no processo comunicativo, denotando o modelo unidirecional da discursividade científica, por isso a centralidade dessa discussão. O discurso biotecnológico pretende-se hegemônico no espaço mediático a partir de uma imposição oriunda de um campo não ontologicamente científico. Essa hegemonia é buscada até pela questão econômica, da biotecnologia, como um modelo de viabilidade econômica atual. No capítulo 5, eu fiz essa discussão, eu levantei essa discussão sobre a influência do difusionismo na comunicação da entrada. Então, estou utilizando alguns autores que falam desse processo do difusionismo, dessa invasão cultural, que não deixa de ser, isso acontece lá na empresa, não só com a comunicação, mas em outros setores, de levar a informação pronta para determinados segmentos da sociedade e que o difusionismo foi caracterizado por isso. Então, tem um certo histórico aqui sobre o difusionismo, que é uma técnica que foi aprimorada nos Estados Unidos e que foi adotada no Brasil com os pacotes tecnológicos da década de 70 e tudo mais. O principal autor dessa questão que eu estou utilizando é o Dógeres, que conseguiu o difusionismo como um processo global, uma inovação comunicada através de certos canais, ao longo do tempo, entre os membros de um sistema social. É um tipo especial de comunicação em que as mensagens são relacionadas a novas ideias. Se você for ver os indícios para o difusionismo, a motivação dessa discussão é justamente isso, apresentar à sociedade inovações, apresentar novas ideias e essas novas ideias como solução de vários problemas com aquela ideia positivista de solução, de melhoria, de qualidade e tudo mais. Bom, o Duarte, ele acrescenta que o objetivo do difusionismo é reduzir o tempo entre a geração de uma tecnologia e a sua atuação. Na política de comunicação da empresa, no documento, esse documento foi iniciado em 96, a gente encontra algumas pistas da influência desse difusionismo dentro da empresa. Eu coletei alguns trechos, mas o importante é dizer que a política foi criada também com essa mentalidade difusionista. Na Prata, o que ocorre é uma introjeção de uma nova categoria operativa no fazer comunicacional da Embrapa. Surge a figura do comunicador empresarial, ou seja, o cara não é mais jornalista, não é mais relações públicas, não é mais publicitário. A política transforma, convoca o cara para se tatuar como esse comunicador empresarial que é dentro do conceito de comunicação empresarial que hoje muitas empresas utilizam. Ele deveria ser incorporado pelos jornalistas e outros funcionários dessa área, com o processo comunicativo adotado daí por diante pela Embrapa. Nesse capítulo ainda, eu identifico o que eu vou chamar de release difusionista, né? que é um texto produzido nessa concepção de oferecer novidades ao público. Nele tem as principais características, é um certo efeito monofólio de um discurso que já vem pronto e que não tem muita, não tem, não tem, não permite outras vozes dentro dessa discussão, dentro desse discurso. Então ele já vem pronto e já vem, ele já vem, de certa forma, fechado, vamos dizer assim. O release científico da Embrapa é produzido nessa concepção por um anunciador comprometido com interesses mais corporativos e estritamente científicos. Nesse caso, a autonomia dos jornalistas se perde em decorrência das exigências institucionais a que se submete o discurso usuário reapresentado por esses anunciadores. O próximo capítulo, eu tratei um pouco da discussão do discurso publicístico a partir de uma ideia de Bakhti, que fala de um discurso publicístico de determinadas comunicações na intenção de que tudo que você faz, mas qualquer discurso que você produz, você tem a intenção de torná-lo público. Nesse sentido, a gente está dizendo que tornar público o que seja de interesse público sempre foi a nova justificação do jornalismo. publicizar informações sobre fazer científico parece ser uma tarefa ainda mais especial. Tendo em vista que esse tipo de informação sempre esteve guardado a sete chaves, sempre considerada estratégia nos dias atuais. Mas devemos considerar também o publicístico, nesse contexto, possa ser entendido como aquele gênero discurso que fomenta os modelos de anunciação dentro da publicidade, pois não se pode negar que uma das considerações principais da publicidade é tornar público os produtos que ela, de certa forma, anuncia e tenta vender. Bom, Coracine, ela também identifica o discurso publicístico, só que ela faz uma nova conceitação disso. Então, eu trouxe essa tabela que ela usa, fazendo uma certa caracterização desse discurso e notando nele um caráter persuasivo. Esse caráter é que eu identifiquei também em alguns livros já analisados. Então, aqui estão algumas características, como a quem se dirige esse discurso, o ouvinte, o que pressupõe, o que é que esses ouvintes estão interessados nesse tipo de informação e de que forma o locutor, no caso o enunciador, divulga esse tipo de coisa. Então, e aqui as intenções, né, convencer a validade da pesquisa, persuadir os gatekeepers que são os editores a publicar algumas matérias e persuadir os leitores e ouvintes e telespectadores a consumir as informações e as inovações e promover publicamente as instituições e os autores das inovações científicas. No capítulo 7, esse é o último, e aí eu finalizo em 5 minutos, eu imagino, para dizer que aqui eu concentrei a análise do material, né. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que, nas matérias analisadas, nesses milímetros, apesar de serem construídos com um discurso de resultado, essa é uma percepção que se tem nos discursos, que eles são construídos, não de certa forma para favorecer a alfabetização científica, mas para divulgar os resultados finais das pesquisas, e aí eles atropelam o processo de alfabetização científica, eles abordam, o jornalismo inverte a prioridade e coloca o resultado no início da matéria, isso é uma certa distorção que ocorre se a gente for pensar no jornalismo como alfabetizador científico, porque ele ignora um pouco o resto do processo científico nesse percurso. Tem uma conceitivação aqui sobre a biotecnologia, que foi uma palavra construída a partir da questão da técnica unida à questão do... a técnica da vida, estudo sobre a vida sendo utilizado de uma forma mais comercial e mais empresarial, então a biotecnologia já vem com essa conotação mercantilista, vamos dizer assim, com a influência do capitalismo nessa história, né? Pegando a questão da ideologia aí, nesse toque eu acho que o mais importante é isso. Aqui tem um exemplo da associação discursiva entre a biotecnologia e o crescimento produtivo na agricultura, né? Que fala exatamente desse difusionismo, então é um toque que fala, por exemplo, que é uma fala de um dos chefes de uma unidade, que segundo ele esse progresso deve, em grande parte, os recursos humanos qualificados, oriundos e tal, então tem uma valorização nesse discurso, né? Desse discurso da empresa institucional de valorizar os recursos e coisa e tal, que está bem presente no discurso dos religiosos. E a questão da reapresentação discursiva no jornalismo científico, essa é a ideia de que o assessor de imprensa, ele, com a informação que ele pega da fonte científica, ele faz o trabalho de construção do discurso dele, na certa forma, ele está representando o discurso que ele percebeu da fonte científica e ele reapresenta isso para uma outra audiência e para outros públicos, né? Então essa ideia da representação do discurso, eu acho que é uma das questões importantes desse trabalho. Estou usando algumas conceitações também de Orlandi, né? E me enganou nessa questão de que, dos lugares que fala, né? Quem é que está falando e a posição de sujeito, qual é a posição do sujeito que produz respeito de religiosos. Então está explicitado no texto e uma certa cenografia exclusiva, porque essa história de apresentação tem a ver com uma história de cenário social. Se você está apresentando alguma coisa, é mais ou menos aquela ideia que vem da arte cênica, do teatro e tal. Então, de certa forma, o que acontece nesse caso são reapresentação de um discurso como se fosse uma nova encenação. Bom, o Chaparro define algumas atribuições de publicação entre notícias, proximidade, consequência, notoriedade, conflito, conhecimento, utilidade, ramacidade, surpresa, surpresa e curiosidade. E aí a gente vê que a notícia científica utiliza mais frequentemente os atributos de conhecimento, utilidade, consequências, surpresa e curiosidade, como chamativos e como, vamos dizer assim, viabilizadores de um campo da publicação desses revistas. Aqui eu estou fazendo aquela discussão sobre o discurso fonte e o discurso usuário, entendendo que o discurso fonte nasce no campo da ciência, né? E que influencia, de certa forma, e que alimenta, de certa forma, o discurso do jornalismo, que seria um discurso usuário. Aqui um exemplo de resposta discursiva, é uma discussão que eu trago de Bakfim, que para ele toda a enunciação social, toda a fala social, todo o pronunciamento, é na verdade uma resposta a uma coisa que já foi dita antes, ou é a complementação de uma discussão que já está acontecendo. Então, esse é um exemplo na resposta nesse revista, que fala de quebrar a transferência de embriões, que é a questão da agronagem, é uma das mais bem-sucedidas técnicas na área da reprodução de mafo. O jornalista vai dando essa resposta para o pessoal que seriam os pecularistas que, porventura, vão usar a transferência de embrião nas suas fazendas. Então, é uma espécie de resposta que a embrião está dando para esse segmento da agricultura, né? Oferecendo esse novo produto. Aqui a discussão do discurso monológico, naquela discussão que eu já vi anteriormente. Zamboni diz que o discurso científico não deixa de ser também um discurso da especialidade. Então, o que o jornalista faz é transpor esse discurso de especialidade para uma audiência mais larga, né? E essa discussão do discurso monológico é como aquele discurso que já vem pronto e bem fechado. Apesar de, em alguns momentos, ele permitir uma certa intertextualidade, a partir do momento em que ele traz elementos de outras formações discursivas para formar determinada enunciada. Bom, aqui a gente trata um pouco da teoria do espelho e a questão da refração, que foi discutido também com o Bartim. E aí eu pego uma discussão de traquina, principalmente, para rebater a questão da teoria do espelho, que diz basicamente que a mídia reflete a realidade social. E não é bem verdade isso. Na verdade, ela reflete em alguns momentos e reflete de outra forma em outros momentos, mas ela pega pedaços da realidade e torna público. Então, não é um espelho que reflete, que dá aquela transparência e reproduz a imagem tal qual ela é, mas é como se fosse um espelho partido que reproduz pedaços da realidade. É esse entendimento que a gente tem da teoria do espelho, a partir do material divulgado pelas assessorias. Bom, eu identifiquei alguns aspectos nos releases, né? E um deles é o discurso do mercador, que é muito forte nos textos, que é o discurso de tentar vender o negócio, vender o negócio da biotecnologia para outros públicos. O discurso de resultados, que é aquilo que eu já falei, que é o que tenta colocar o resultado como um ligue das matérias, então o resto todo se perde ou é um pouco suprimido. Existe um certo esquecimento discursivo nessa história do resultado, que ele esquece o resto do processo e divulga apenas o resultado. Essa questão do esquecimento discursivo é trazida também nas um discurso que a gente se apropriou de alguns autores para falar de um certo esquecimento discursivo na hora de produção desses enunciados. A metáfora da guerra foi usada em alguns delícias para falar de que algumas pragas estão na mira, de que algum problema está sendo combativo. Então essas palavras e essas marcas no texto mostram que esse discurso vem de uma outra formação, a questão da guerra, a questão bélica, essa questão toda é utilizada como metáfora para a construção dos discursos. E a metáfora do tesouro, a questão genética como sendo um tesouro importante para a humanidade, para os cientistas e tudo mais, é uma outra metáfora utilizada nessas formações. da família, pegando a questão das plantas que fazem uma analogia do mundo vegetal, do mundo social, alguma coisa nesse tipo, para tentar, às vezes, até facilitar a leitura das matérias científicas, e em alguns momentos acaba atrapalhando, mais do que esclarecendo. E as conclusões é que, bom, aqui eu preciso falar o toque, mas o mais importante é que nessa questão, por exemplo, da história do jornalismo, dá para se entender que o jornalismo feito hoje pela Embrapa é uma espécie de uma categoria chamada Second Art Journal, que foi colocada no início pelas publicações científicas das primeiras sociedades de divulgação científica, que é uma espécie de jornalismo retrabalhado, por isso que chamamos de jornalismo executado. Entendemos, então, que a representação discursiva no jornalismo científico é uma retextualização do texto-fonte da ciência. Classificamos o discurso usuário dela. O modelo comunicação, a Embrapa adota um modelo comunicacional difusionista, e aí eu já estou identificando um certo difusionismo midiático, que utiliza a iniciação monológica como estratégia. E aí se cria um release difusionista, e entendendo a mídia como uma espécie de difusora central desse tipo de discurso. O efeito monológico eu já tratei, o marketing e o difusionismo se articulando para criar uma espécie de enunciado específico, uma resposta enunciativa que é dada na mídia, e as características publicísticas desse tipo de jornalismo. Bom, aqui é mais uma questão de como esse discurso científico se apropriou de alguns conhecimentos, da análise do discurso, da sociologia do conhecimento, que foram utilizados durante esse trabalho, e que podem ser utilizados no estudo de linguagem, da ideologia, da filosofia, da linguagem, e possivelmente em trabalho de sociologia aplicado ao mundo corporativo. É isso. Me desculpe a pressa, mas eu ainda tenho muito conteúdo para dar, e aí a gente acaba tentando conversar. Mas algumas dúvidas que tem, o pessoal que já ouviu o trabalho pode fazer as questões que eu vou tentar responder. Obrigado.